Ela não quer compromisso pra ela, virou estourado pra sair Tá solteira, quer curtir a vida junto com as amigas mais top do lado E quando ela vai pra night, chega do jeito que eu me amarro Joga o cabelo de lado e manda aquele gingado Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado, na sequençado, na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado, na sequençado, na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Então vai Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Escuta que essa aqui é mais rua do Neto DK Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado, na sequençado, na sequençado estralo Desce, sobe no embalo, na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Ela não quer compromisso, ela não quer compromisso pra ela virou história do passado Tá solteira, quer curtir a vida junto com as amigas mais top do lado E quando ela vai pra night, chega do jeito que eu me amarro Joga o cabelo de lado e manda aquele gingado Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado, na sequençado, na sequençado estralo Desce, sobe no embalo, na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Desce, sobe no embalo, na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa em pinabunda Caralho Que ela desce, sobe no embalo Então vai Desce, sobe no embalo Na sequência do estralo Desce, sobe no embalo Na sequência do estralo Mostra que tu representa em pinabunda Caralho Mostra que tu representa em pinabunda Caralho Esse é o DJ Yuri Matiz, mão de ouro, caralho Obrigado por assistir